A Pesta Lose Arapiraca participa com atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O evento com a participação de especialistas sobre relações humanas é realizado presencial e também online para fortalecer a participação de todos no debate da inclusão e na relação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla com a família e também com a sociedade. A professora e educadora parental, Cícera Lopes, falou sobre a relação entre pais e filhos com o tema Sejam os pais que seus filhos precisam. A família é ela que vai, na verdade, trazer essas crianças para esse processo de inclusão. Mas para que essas famílias possam incentivar essas crianças com deficiência, para que elas possam, na verdade, conferir autonomia e independência, é necessário também que elas passem por esse processo de conscientização. O fisioterapeuta Gleidson Miller falou sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a advogada Priscila Porto destacou os benefícios assistenciais e o cadastro único. A presidente da Pestalose Arapiraca, Zélia Azevedo, ressaltou a importância do envolvimento da associação com as famílias de pessoas com deficiência intelectual e múltipla para melhorar as relações de convivência entre elas em sociedade. A minha preocupação é com a inclusão dessas pessoas. Pessoas com deficiência intelectual, elas têm toda uma condição de se envolver, de aprender, desde que ela seja reconhecida como tal, seja estimulada e compreendida nas suas necessidades. O exemplo de superação é visível na relação da dona de casa, Maria das Graças, com a filha Vitória, que tem o apoio da família e da Pestalose. Ela cresceu muito, ela se desenvolveu muito, ela se comporta como uma pessoa, assim, entre aspas, sem problemas, entendeu? Pelo que ela aprendeu aqui, nessa instituição. E eu só tenho que agradecer de coração a família Pestalose pelo carinho e pela atenção com a minha filha. Eu sinto muito bem com meus amigos da escola, eu brinco, faço as atividades, e eu sou uma, e eu sou artista, com o professor Jânio, fiz a cerâmica, que eu gosto muito da Pestalose, que eu gosto muito, que eu gosto da escola, e os meus amigos, é tudo de bom pra mim.